Moradores na porta de casa logo de manhã no setor Coimbra. Se não morreu ninguém, faltou energia. Tô brincando não. Os moradores aqui do Coimbra, tem nada pra fazer em casa, né? Sem energia. Tudo lá, ó, na rua, batendo um papo, querendo saber quando é que... No interior é que fala, quando é que a força volta, né? Vamos conversar com eles, se vocês tiveram prejuízo, como é que estão suportando isso aí? Pode nem cair uma gota d'água que corta energia e se você não pagar, você tem enrolado. Não, e nem isso é enrolado não, né? Paga caro e não tem serviço. Você teve prejuízo de ontem pra hoje? Agora eu tive, porque eu tava sem trabalhar, né? O que você faz? Costuro, posso acção. Tirou amanhã de graça pela Selg. E ela nem vai te pagar? Vai não, né? Mas eu vou cobrar caro, porque esse mês veio mais caro ainda minha energia. Quanto que veio? 176, só eu e meu marido. A senhora costureira também? Tô parada. Parada, manhã inteira? Manhã inteira. Agora, ninguém vai me pôr esse dinheiro no lugar. É, nem sucesso e nem notícia. Faltou o combustível da rádio. Sem energia, já viu, né? Você tá vendo aqui que tem umas luzinhas, só que tá operando em meia fase. Aí o que acontece? Ela tava limpando, mas agora não tá mais. Ela não é aquela locutora. Você tava limpando só aí, né? É, era só limpando. Ali o lugar do locutor? É. Agora tava na hora dele falar aí? Tava. Tava. E nada, e nada. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que uma rádio com uma dimensão dessa fica sem energia? Já viveu uma situação dessa? Não, pela primeira vez, né? Acabou a energia que era meia-noite e meio, né? E os nossos geradores, o NoBreak, conseguiu aguentar essa energia umas três horas, né? E como a energia não voltou, a gente tá sem operação. Enquanto a energia não volta, funcionários colocam a conversa em dia. Posso experimentar esse pão de queijo aqui, não? Pode. Aê, pelo menos um pão de queijo a gente come, né? Hum, beleza. Gente, é triste ficar sem energia aqui, né? É triste, mas é a realidade de Goiás, né? A nossa central elétrica é uma maravilha. Nós estamos sem energia com meia-fase aqui desde a meia-noite. Com a privatização, a gente achava que ia melhorar, né? A tendência, quando você privatiza alguma coisa, que o serviço melhore. Foi só a sua entrevista. Será que voltou de vez? Parece que chegou de vez. Será que não existem sistemas mais modernos para substituir esses transformadores que distribuem energia? Ou até quando não vamos ter o mínimo pelo qual pagamos? Bom, pelo menos a rádio voltou. Depois de desde a meia-noite e meia, agora são... Nove horas. É, quase dez horas, né? Umas nove horas sem energia.